Hoje estou aqui em João Pessoa, porque fiz uma consulta de oftalmologista lá em Guarabira e o médico requisitou para mim fazer um exame específico. Estou aqui hoje em João Pessoa realizando esse exame, aqui nessa clínica. Muitas pessoas que vieram, um ônibus completo de pacientes. Eu já não estava vendo nada mais com esse olho, nada. Rapidinho eu fui chamada, entendeu? Ah, meu atendimento foi uma maravilha, foi ótimo. Estou bem, graças a Deus. E eu só tenho a agradecer a gestão, a secretária de saúde, a Arlame, a equipe do Centro da Visão e a gestão municipal. Agradeço muito o prefeito, toda a equipe, entendeu? E aí E aí